Vai acabar o jogo, olha lá, falta 3 minutos de acréscimo Segura o Kojiro aí, segura o Kojiro aí, segura o Kojiro Segura o Kojiro, meu Deus Ua, caralho, tá tomando o corpo, olha lá, o que é isso? Meu Deus Fala seus insetos, tamo junto aqui para mais um vídeo E hoje galera, vou jogar Capitã de Tsubasa de PS4 Vou jogar a demo, não tenho jogo, infelizmente Mas quem tiver aí pode passar a conta aí da PSN Que eu não vou roubar a conta, só vou jogar o jogo, quem quiser me ajudar aí, né? Então, pela primeira vez aí, vou jogar aqui com vocês O Capitã de Tsubasa, saiu a demo, já fiz algumas partidinhas aí para testar E mano, vamos aí jogar esse jogo que eu estava esperando muito tempo para jogar Galera, não vamos conseguir colocar o primeiro tempo aí Que eu estava ganhando de 2x0, vai ser a partir do segundo tempo Por conta de problemas técnicos, também conhecido como burrice minha Que eu esqueci de gravar Então, vamos que vamos aí, a partir do segundo tempo Jogaça, mano, aproveita aí que foi um jogaça Mas deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho E vamos rumo aos 10k, rapaziada, vamos lá Acabou o primeiro tempo, tudo nosso, 2x0 Dois bolaços de Tsubasa E vamos que vamos, rapaziada Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos que vamos Quase batendo 10k, vamos bater 10k Lembrando que hoje tem live da madruga, rapaziada Então vamos que vamos, olha o Kisugi Kisugi entregou a passota ali Takeshi Kodiro Tira a zaga dali Tsubasa Nora Passou Boa Boa Olha o Taki Tsubasa Kisugi Fira da puta, ele não veio pra cima Apertou a zona V Izawa, monstro Olha o passe do Izawa No Taki Taki tá na frente do gol Cabeçada A Kisugi Masu seguro demais Kodiro Passou Pega ele, carai Errou Errou Ele é o Marabu Marabu Passou também Kodirão Izawa Vai Taki Tsubasa Tsubasa Passou 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 Tsubasa Drib Sul-americano Dragon Chuto Kodirão 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 Desce Izawa Todo mundo Passando Ali Kodirão Kodirão Dese Ele chute Não Kodirão Pudeu Morigodinho Respeito Melhor goleiro do mundo Boa que zoom Passou de Tsubasa Daqui aquele chute Trai o chute Boquei o caralho, é gol Tô com a zona V Aí, cadê o pessoal Tsubasa, chegou O que que eu fiz, eu enchi tudo Spike Eu quero uma bike, eu quero tentar mandar uma bike Puta que pariu Olha que lento, isso aí que eu fico puto nesse jogo O cara corre e parece que tá na mãe Porra Takeshi Sorimaki Oshii O Sorimaki Merda Tire Shizaki Salvada Ah, Ryuga, sai daí Vamos time, vamos time Tire Tire perdido, eu tenho que ficar assim Mas eu vou pra frente querendo ver a TV Olha o Kodirão Tire Izawa Olha o passo do Izawa Merda, merda, merda Kodirão Tire Azaga Tá errado Meu Deus do céu Izawa Kodirão Kodirão Carrinho de Malabu Kodiru não jogou hoje Kodiru não jogou Esse vale alcançou Esse vale alcançou Sonimaki surfista Kodiru Passou Fudeu Taigashudo Marabu Morisaki entrou com o Morisudo Meu parceiro É o Taigashudo né meu parceiro Olha lá O Jirugão morrindo Marabu Onde é que foi Porra, era pra pegar Morigode tentou Tentou Boa Morigode É que o Kodiru é muito bom Kodiru é muito bom mesmo Vamos lá Ataque Merda caralho Aí não Aí não Aí não Aí não Aí não Vamos tomar um empate Morigode Deixou chutar É gol meu parceiro O Morigode Kodiru não da massa Meu parceiro Olha lá Saiu jogando Todo mundo no chão Daigashudo Morigode não agarra uma Acabar o jogo já Vamos lá Porra Tsubasa Que puto Me estourei Pega Isso Zama Quebra sua merda Ah tá de sacanagem Tá de sacanagem Meu Deus Ah Marabu Acerta uma Tá cego Boa isso Zaki Vai Taki Corre Ah isso aí cara Deixa essa bola Isso aí eu te mato Kisugi Tsubasa Isso meu garoto Chute gol Chute gol Chute gol Chute gol Chute gol Tsubasa Porra Respeita no finalzinho Hat-trick dele Capitã Olha lá Olha lá Olha lá Eu tava esperando o especial em C pra chutar Aí chutei O Akashimazu tentou Mas não pegou Meu parceiro Vai acabar o jogo Olha lá Falta 3 minutos de acréscimo Segura o Kojiro aí Segura o Kojiro aí Segura o Kojiro Segura o Kojiro Meu Deus Caramba Meu Deus Morigode Morigode Você é ridículo Ah juiz Vamos pra prorrogação Vamos pra prorrogação Tchupada Zora Tchupada Zora Mostra pra ele quem manda Quem é Kojiro Quem é Kojiro Eu não conheço Eu não conheço Jogou aonde Isso aí Tsubasa Isso aí Tsubasa Isso aí meu garoto Meu garoto Meu garoto Meu garoto Meu garoto Dai mochuto Porra Aqui sou eu Aqui sou eu Respeita quem manda Porra Vamos ganhar esse jogo Vamos ganhar Eu fiquei até nervoso agora Olha Vamos Tchupada Isso carai Que sub Boa meu garoto Zona V ativada Meu parceiro É agora Olha o Taki Taki vai jogar Como ele nunca jogou antes Deu um drible Mais um Que perdeu a bola Taki Boa Daima Chutou Segurou Mané Segurou com a zona V Esse goleiro também Tá de sacanagem Taki Taki Pega o ataque Isso meu garoto Ataque Tami com a zona V ativada Vamos aproveitar isso Vamos aproveitar A salada passando por todo mundo Sonimaki surfista Passou Pô Meu zagueiro também é cego Meu zagueiro tem que usar óculos Porra Tupasa não pegou nada Gigantão Pô Respeita Ataque ao Taita Então rapaziada Tô editando aqui agora Eu vi que Minha câmera sumiu Provavelmente acabou a memória Então vamos que vamos aqui ó O Taki tá pra cima Vamos narrar o jogo então meu parceiro Olha o Taki O que que aconteceu Loucura 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 É só Só comigo que acontecem essas coisas Gravando o vídeo Lá vai o Taki Cruzou Desse parado de bike E O Akashimazu Mostrando aí Que é um ótimo goleiro O Akashimazu Monstro demais Vamos ver o que que ele vai fazer Foi mal aí galera É Primeiro vídeo que eu tô gravando no PS4 Então é bem complicado Desculpa aí a qualidade Mas espero que vocês gostem Gigantão Chegou essa bola Kisugi Carrinho nele meu parceiro Olha aí Quem tá com essa bola aí Que eu não tô vendo mais O Taki tá tentando ir atrás Sorimaki Mas Taki pegou Taki pegou e tocou a bola Tupasura Tupasura Tumou um empurrão Chega pra lá E acabou o primeiro tempo da prorrogação Vamos pro segundo Sem mais enrolação meu parceiro Então é isso aqui Com oferecimento Sem pai e dica Vamos lá no canal do Marcelinho E oferecimento também Outros canais aí Todo mundo aí Rodolfo Todo mundo Todos os canais aí A like Nubizinho Todos os canais aí Sendo oferecidos por esse vídeo Meu parceiro Então vamos que vamos Sorimaki Sorimaki Chutou Vendeu Vendeu Morigode 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 lindo demais Oferecimento aí Mais um canal aí Player J Oferecimento aí Também Bielzinho Todo mundo aí Rapaziada Que são os parceiros do canal E lá vamos Mais uma vez aí Sorimaki Lá vem com ela Sorimaki Lebrou mais um Mas sobrou a bola ali Sobrou essa bola Lá vem Kisugi Kisugi pro Taki O Taki tocou no Kisugi Que jogada linda Kisugi Taki Mas o Taki não correu Meu Deus do céu Taki Arremesso lateral aí Que horas são rapaziada Não sei Só sei que mais tarde Tem live Então vamos que vamos Tisupazosora Tisupazosora Eu sei que tem muita gente Pedindo salve aí Na estreia Mas não é estreia Não é live galera Tisupazos Chutou Não chutou não Tiro ali a zaga Então vamos que vamos Kisugi Monstro demais Lá vem Taki Que isso Olha o Taki Olha o Taki Olha o Taki Taki nele Taki nele Opa Ah, me derrubaram aqui, rapaz, não deu certo, não deu certo, Sorimaki tocou, e lá vem salvada pro Kodiru, Kodiru Onda Massa, falta 3 minutos, Kodiru passou por um, falta 3 minutos pro Jokabá, Kodiru passou pelo Marabu, meu Deus do céu, Kodiru chuta, Morigodi, é gol, gol, Kodiru Onda Massa mostrando que é centroavante, só porque no vídeo eu falei que eles não estavam arrumando nada no primeiro tempo, aí ele vai lá e acaba com a gente, né meu parceiro, lá vem Taki no último lance, tocou, todo mundo tocando ali, vamos ver se eu consigo virar esse jogo, vamos lá, Kodiru passou, bonito lá, vem o chute, drive, chuta, olha o bloqueio, passou pelo bloqueio, Akashibazu, monstro demais, mano, Akashibazu agarra muito, meu Deus do céu, e lá vem Kodiru, 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 Kodiru. Toma, Kodiru, 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 Kodir o sininho, desculpe a qualidade do vídeo é a primeira vez eu gravando no PS4 então é difícil demais conseguir manter uma qualidade perfeita como é a primeira vez mas se vocês quiserem aí, posso fazer live ou mais vídeo aí de Capitã de Supasa basta você aí que tem o jogo me passar esse jogo aí, a sua conta emprestado, vamos lá no meu Instagram, Leonardo Machado 12 quem tem esse jogo aí, quem emprestar pra gente fazer conteúdo aqui no canal, beleza? Tamo junto rapaziada, muito obrigado deixa o like aí, comenta aí se você gostou e é nóis!